Fala galera, aqui é o caso do Teracin para dar continuidade a série Hashed Gold E vamos dar uma explorada aqui em Golden Road Zero Só vou mostrar basicamente o que fazer na cidade Falar com as pessoas e ver as casas Coloca esse velho aqui, que não tem muito acrescentado Vou colocar o Zubat na frente para aumentar a felicidade dele E vamos ver essa casinha aqui É, nada a falar Vamos nessa joalheria aqui, acho que é uma joalheria isso No último episódio tinha cruzado a Rota 36 e falado com o vô da Lyra Que você deixa lá na casa com a vó dela e seus pokémons evoluem Eu não quero comprar, eu tenho pouco dinheiro Ah não, um jogo de apostas que é isso Então, tinha deixado meus pokémons lá para ver se eles upavam E eu vi o Departamento Store, então não vou passar por lá Vamos vir por esse aqui, mas acho que não dá para usar ele ainda Ah não dá, é o metrô aqui, eu acho que é uma estação de trem Pois é, eu tinha visto o Departamento Store, então Vou continuar aqui pela cidade Mas para cá, eu acho que aqui é um lugar específico, entendeu? É tipo um lugar mais afastado que rola nos eventos da Nintendo e tal Bom, vou deixar esse aqui para depois É um lugar bem peculiar, na verdade Enfim, voltando aqui à cidade Mais uma vista aqui Vamos entrar aqui na rádio que tem uma coisa importante para a gente fazer Bom galera, essa é a Whitney, ela está tentando responder um Kiss E a gente vai responder esse Kiss agora Porque é importante Porque só assim ela vai para o lugar dela Para o ginásio dela Então vamos responder aqui A primeira é... eu pesquisei, tá? Sim, eu quero participar A primeira é sim A segunda também é sim Vocês vão vendo aí A terceira... é não Porque o Cut não faz com Apricortes Faz com Apricornes E a... Quinta é essa Eu tive que pesquisar, eu não sabia Eu errei algumas vezes, eu fui pesquisar E a última é... não Enfim, quando a gente acerta esse Kiss A Whitney, que essa é a líder do ginásio Volta para o ginásio dela E só assim a gente pode enfrentar ela E a gente ganha um cartão da rádio Que vai ser bem útil lá na frente Então a gente tem que ter esse cartão Então a gente tem que vir aqui Fazer esse Kiss Bom, vamos dar uma vez explorada pela cidade Vamos falar com esse cara aqui É... nada Bom... É... vamos nessa casa aqui Ah, é esse cara aqui Ele muda os nomes dos pokémons Eu vou mudar o nome de pokémon meu aqui É... vamos lá Vai ser o Cinda Quill Porque o nome dele está desatualizado Entre aspas, né? Está Cinda E como ele vai evoluir para o Typhlossium Eu vou colocar logo com o Ty Para ficar, né? Logo o Typhlossium Ty de Typhlossium, no caso E por enquanto eu só quero mudar o dele mesmo Não vou mais mudar nenhum Bom... vamos por aqui agora Ah, vai chegar a Lyra É... onde são os... Ah, lá embaixo dá para fazer umas coisas Para deixar o pokémon fecha Essas coisas Bom... então vamos lá Para baixo agora Vamos descer aqui Galera, aqui esses caras Eles todos podem te enfrentar Mas... Como eu só quero enfrentar Para ganhar uma grana e tal Eu vou deixar o vídeo acelerado O que eu quero com isso Não é mostrar alguma coisa de luta em nada Eu só quero ganhar uma grana Porque eu estou com pouca grana E para vocês verem as lutas mesmo Então eu vou dar um acelerado aqui Bem mais rápido Então eu vou conseguir ter problemas Isso é um acelerado com rango É a Delta A Luta 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 Tchau, tchau. 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 Acho que sim, acho que tá bom. Ai meu deus, que ridículo. Você tem o que, botar o nome ou uma frase? Eu não tô entendendo isso. Tchau. 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 aqui, vamos ganhar desse bicho aqui, ah, bom, o Zubat eu vou ler pro nível 16, esse negócio pra gente chegar lá, como os maiores dos ginásios são, alguns né, não todos, ele é, por exemplo, o do Falcon não foi assim, foi bem simples, mas esse aqui é mais ou menos um quebra-cabeça, então a gente tem que ir pra uns lados e pros outros aqui, pra derrotar os lacaios da Whitney, que é a terceira do ginásio, que é uma criança por sinal, bom, o pokémon que ela vai usar, que é um pokémon muito desgraçado, do inferno, é o que tá no ícone do vídeo, dá um Meow, vamos botar um Zubat, o Togepi já era, vou dar um Bite nele, que ele vai perder o Bite, boa, botou o Bite, vixi, a situação tá crítica, então galera, tá aqui o Zonicator Rock Smash, que é super efetivo contra qualquer um tipo normal, ou pelo menos é pra ser, o bom dela é que a gente tá ganhando uma grana com ela, né, ah, não é por aqui, não, não é por aqui, droga, ah, é por aqui, bom, vamos aqui ó, o Snoogoo, que ele é tipo fada né, agora, aí ele era normal, mas agora ele é tipo fada, não sei se ele é fada e normal, se ele é só fada, mas enfim, o importante é que a gente ganhou dele agora, falta pouco pra ele ir pro nível 21 lá, a última, vamos derrotar logo ela aqui, é um Digpluff, droga de cocô pra dormir, ah, o jeito foi, ah, acordou já, ah, desabilitou, tá aí, é bom, ganhou, deu certo, eu uso o Zubat aqui só pra encerrar, ah, mas ele tá perdendo, né, bota o Cyndaquil, ou Kilava, né, ou Tai agora, é, deixa ele abatando só pra gente ganhar dela mesmo, vamos ver, bom galera, agora a gente vai ganhar da, da líder de ginásio, e eu vou curar meus pokémons e volto já, bom galera, eu cortei, porque eu fui no ginásio, ou fui num santo pokémon me curar, então vamos derrotar da Clayfairy dela agora, que a Clayfairy na verdade é bem fácil de derrotar a dela, o ruim é que, o ruim é o próximo, né, mas vocês vão ver como a Clayfairy é fácil de derrotar, é, o, ela matou o Pi, que merda, o Dr. Dancer, o Bite, conta mais um Bite, pronto, ganhamos dela, fácil, fácil, o Zubat tá vendo pra mim, mas vocês sabem, legal, o Wing Attack, vou querer, vou botar no Gato Super Sonic, acho que é a escolha mais sábia a se fazer, a Mew Tank, galera, Mew Tank, esse pokémon é muito desgraçado, olha só o tanto que ele tirou o meu Zubat, e ela vai ficar bebendo leite, vamos dar um ataque de fogo nela aqui, ou, ela queimou, ele, ele já matou mesmo, agora vamos no Rock, né, a esperança é ele, Rock Tomb aqui, a porção dele, Ah, eu odeio esse ataque, eu odeio, ela fez eu me apaixonar por ela, o meu pokémon agora tá apaixonado pelo dela, não quer atacar, o ataque é mais fraco, eu odeio esse ataque, um ataque muito escroto, bom, o jeito vai ser eu tentar ganhar agora, tomeira que o, o número de ataques do, não acabe agora, droga, eu odeio esse negócio de, se apaixonar por um pokémon, não, fica só se recuperando, que coisa chata, a batalha se recuperando, fica bebendo leite, merda, eu tô porção aqui pra ele, né, os porções vão acabar, ela me olhando leite direto, porra é, vou botar um leite de ataque, ele aqui pra ver se melhora, será que agora vai, o rock smash tá tirando pouco, na verdade, ah, meu deus, ele erra os ataques, além de errar, ainda tá apaixonado por ela, e se recusa, ah, droga, a gente ataca, ela se recupera, o cara tem que gastar as poções dentro de todos, o jeito vai ter que ser na apelação mesmo aqui, viu, porque, batalha pokémon isso não é, isso é uma palhaçada, só mais um, ah, droga, faltava um pouquinho, que desgraça, tô ficando rouco, já tô gripado, já tô ficando, tô só falando, sem beber água, já tô tomado um pouco d'água, vou perder minha voz no final do vídeo, mas enfim, vamos lá, acabou já o ataque, Rock Thumb, eu ganhamos, não, não quero aprender o Sound Store, ele é muito fraco, enfim, ganhamos, 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 só que, tem um porém, essa lida é tão chata, tão criança, que ela vai ficar triste, e não vai querer dar a insígnia pra gente, olha isso, não vai querer dar a insígnia, simplesmente isso, aí vem um cara aqui e vai falar, ah, isso não chora, ela vai parar em breve, bom, vamos voltar pra essa chorona desgraçada, olha o que você quer, eu esqueci de dar a insígnia, pronto, ganhamos a insígnia, e a gente pode usar um ataque fora do, de batalha, bom, vamos sair daqui logo, a gente tem mais umas coisas pra fazer, antes de encerrar o vídeo, olha aí, três insígnias, haha, de, voador, inseto normal, bom, depois que a gente vai lá, a gente vem aqui, ela vai dar um item pra gente, mas ela só dá, é, Squirtle, Bottle, Bottle, sei lá, mas ela só dá esse item, depois que a gente ganha na, na Wishne, bom, vamos falar com esse cara aqui, é sério, a gente tem que ir lá, esse item vai ser importante, mas a gente só ganha depois, que a, depois que a gente vem na Wishne, bom, esse cara aqui deu um Spearow pra gente, a gente vai ter que, nesse Spearow tem uma mensagem, a gente vai ter que deixar no cara, que tá na Rota 31, e vamos ver onde é a Rota 31, será que é muito longe? 36, 32, ah, nossa, é muito longe, puto, vou cortar o vídeo aqui, eu indo pra lá, bom, tamo na Rota 31, vamos procurar o cara aqui, ah, não tinha ganhado esse cara, achei que eu tinha ganhado ele já, bom, vamos tá bem rápido com ele aqui, beleza, Zubat, seu ataque novo e lindo, um Kartepi, nível 2, beleza, vamos pegar aquele item ali, quero saber qual aquele item, oh, um Pokébola, legal, bom, vamos procurar, a pessoa, né, vamos trocar aqui pro Zubat, pra aumentar a felicidade dele, é esse cara aqui, não, não é, será que tem que vir por aqui, não, aqui já é Rota 30, não é por aqui, vamos voltar, vamos voltar, bom, é esse cara aqui, né, esse Inhônio aqui, você dá o Spirou pra ele, beleza, beleza, ele tá lendo a carta, então, é esse gordinho aqui, que parece um Inhônio, que tem que receber a carta, você dá o Spirou pra ele, e ele dá um TM pra gente, olha que legal, esse cara, ele quer dormir, bom, é o Rest, bom, ele deu um TM pra gente, TM 44, preciso dar a carta pra ele, e agora, eu vou voltar pra Gunderal Road City, mas eu vou encerrando o vídeo por aqui, então, sucesso já tá aqui, muito obrigado por assistir, muito obrigado pela atenção, ganhamos demais o Ginásio, não deixe de se inscrever, dá o joinha aí, pra dar uma ajudada, e fui!